Olá, estamos começando o Clube de Negócios. Dessa vez a gente tem um convidado especial para esse primeiro programa da nova temporada. É o Leonardo Trent, da GradeUp Assessoria Educacional Internacional. Ele que é professor formado pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em gestão pela Universidade de Logbro. É assim mesmo que fala? Não, está bem, Tiago. Love, bro. Love, bro. É quase isso. A gente chega lá até o final da entrevista. Leonardo, conta para mim como que surgiu o seu relacionamento, o seu vínculo com o Clube Curitiba. Olha, Tiago, é de longa data. Essa história começou há 25 anos atrás, quando eu representei o clube aqui nas catoreias de base do vôleibol masculino. Naquela época o clube ainda tinha um time na chamada Liga Nacional. Naquela época ainda Gilberto, o Giba figurava entre as grandes atrações de uma equipe paranaense. E ali eu comecei essa história aqui dentro do clube, o que me deu uma grande formação sócio-esportiva. E ali a gente representou o clube na esfera estadual, na esfera nacional, e participando também de alguns campeonatos no Chile, no Uruguai, enfim, clubes tradicionais também no vôleibol. Então é uma relação bastante intensa e de longa data. E a partir daí surgiu a tua paixão, o teu encanto pelo esporte. Você foi trabalhar com isso, foi estudar, se aprofundar nessa área fora do Brasil, não? Exatamente. Quando eu me formei aqui na Universidade Federal, eu tinha esse interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a gestão esportiva. E na época não havia nenhum tipo de programa de capacitação aqui no Brasil. Foi onde eu decidi ir para a Inglaterra, cursar um programa de mestrado. Isso vem desde 2006, eu permaneci no país por mais de oito anos. Então ali, após o mestrado, eu acabei me inserindo na indústria do esporte, enfim, diversas funções, mas principalmente nessa relação esporte-educação. Quando você foi morar fora do Brasil, você chegou a contar com algum tipo de assessoria para te auxiliar nessa parte da educação? Ou você foi para uma agência de intercâmbio? Como é que foi essa sua ida lá para fora? É bem interessante e pertinente essa pergunta, porque na época não existia nenhum tipo de assessoria. A minha primeira passagem pela Inglaterra foi em 2003, e ali eu comecei a criar o interesse em impulsar uma universidade fora. Então aqui no Brasil não tinha nada parecido, e realmente eu bati cabeça, eu sou aquele belo exemplo que aprendeu realmente fazendo. E aí, é claro, a gente aprende com isso, e foi com esse aprendizado que eu percebi que era uma grande oportunidade de desenvolver uma empresa com esse aspecto. Ou seja, orientar e preparar alunos e profissionais com o mesmo desejo, com o mesmo objetivo, enfim, de passar um tempo fora, se aperfeiçoando, quiçá trabalhando fora do Brasil também. Qual que é a diferença da assessoria educacional internacional para uma empresa de intercâmbio, para uma agência de intercâmbio? Olha, o trabalho é muito individualizado, é um trabalho consultivo. Parte desse trabalho consultivo é justamente analisar o perfil desse aluno, desse profissional, analisar quais são os objetivos, as expectativas, e traçar um plano justamente alinhado com essas demandas. diferente de uma agência de intercâmbio, onde são produtos já pré-estabelecidos. Então, o nosso trabalho, ele vem de encontro a uma expectativa e necessidade desse cliente, desse potencial aluno profissional. Olha, em abril de 2018, uma pesquisa do selo Belta, ela apontou um crescimento de 23% no mercado de intercâmbio no Brasil em 2017. São mais de 302 mil alunos brasileiros que estão fora do país. É uma fatia de mercado muito grande que estava sendo mal atendida, né? É, o que a gente percebe é um crescimento regular pelo interesse, não somente pelos programas de inglês, né? Ou de idiomas fora do Brasil, mas um interesse crescente pelo lado acadêmico. Ou seja, famílias, estudantes interessados em ter uma vivência acadêmica naquele determinado destino, seja a nível escolar, mas também a nível universitário. Então, hoje, por exemplo, a gente percebe um aumento com os alunos interessados e uma graduação integral. Algum tempo atrás, parecia um sonho muito distante. O que a gente percebe é que isso, hoje, está muito mais próximo, né? De ser concretizado. Um interesse muito grande dos profissionais em se capacitar através de diferentes mestrados, né? Programas de mestrado jurídico, o chamado LLM. E também os programas de MBA. Ou seja, são programas que vão contribuir para esse desenvolvimento profissional. mas, principalmente, abrindo um leque de opções além do Brasil. É trazer essa perspectiva realmente dentro desse cenário globalizado. E essa vivência internacional, ela também é muito importante para você se desenvolver não só como profissional, mas também como empreendedor, né? A visão de mundo que você tem, ela amplifica a sua visão de mercado, como que o mundo funciona, de fato, né? Exatamente. Hoje, o empreendedor tem que, de maneira bem intensa, claro, atuar localmente, mas ele tem que estar com o olho no que está ocorrendo em várias partes do mundo. Quais são as tendências, quais são as tecnologias, quais são as próximas demandas. Essa nova geração de consumidores, por exemplo, é bem diferente daquela que o seu avô, o meu avô, acabaram usufruindo. Então, essa tendência pelo dinamismo em todas as esferas do serviço, né? É muito dinâmica e pertinente para a gente sempre estar bem antenado. Esse mercado de intercâmbio, de estudo fora do país, ele movimentou 3 bilhões de dólares em 2018. O seu negócio, ele está focado no atendimento personalizado. Você acredita que esse é o futuro, tendo em vista que essa nova geração, ela já não leva tanto em consideração coisas que a geração dos meus pais, a geração dos seus pais, dos nossos avós, elas levavam em consideração e hoje esse cenário está mudando? Interessante isso, porque hoje a gente tem internet, Tiago. A internet é um mar de informações. Mas, ao mesmo tempo que te traz esse leque de opções e informações, o que a gente percebe é que essa nova geração e os interessados nesse tipo de capacitação e experiência fora do Brasil, é muito difícil filtrar. Filtrar aquilo que é condizente com as suas expectativas, com o seu planejamento financeiro, com as suas características socioemocionais. Então, o papel da assessoria vem a justamente trazer esse alinhamento, porque, querendo ou não, é um grande investimento financeiro de tempo e que pode, sem a devida orientação, trazer algumas dificuldades, desafios. Então, o nosso papel, diante de uma indústria que cresce tanto, é trazer maior assertividade, é maximizar essas chances, tanto de aceitação nessas universidades, mas, principalmente, um trabalho muito mais certeiro para concretizar isso com maior efetividade. É isso aí, pessoal. Esse daqui foi o Leonardo Trent para o Clube de Negócios. Se você quer mais informação, ficou interessado em fazer a sua especialização, a sua capacitação fora do país, o contato dele está aqui embaixo e também nas nossas redes sociais, os nossos posts. Então, não deixe de acompanhar a gente no nosso Facebook, no nosso YouTube. Leonardo, muito obrigado. Obrigado a você, Tiago. Um abraço a todos. O Clube de Negócios volta na nossa próxima edição. Fica ligado na programação da TV do Clube Curitibano.